E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de One Punch Man 10. E aí galera, hoje eu tô aqui junto com o Klaus, porque hoje Klaus a gente vai aqui dar uma olhada nesse jogo, que eu não entro há muito tempo, pra ver o que aconteceu com o jogo. Pra ver se, tipo, atualizaram alguma coisa e eu não vi, pra ver se alguma coisa mudou, ou se é tudo a mesma coisa de sempre, por isso que o jogo deu uma decaída. Porque antes o jogo pegava 20 mil players e agora tá pegando mil, eu não tô entendendo muito bem o porquê, mas tipo, eu acho que eles pararam de fazer o jogo. Mas pra ter certeza mesmo, a gente vai andar por aí pra ver o que ganha, né? Bom, cara, o cara pegou o ciborgue já, mano. Cara, eu nunca joguei isso aqui, tanto que por alguma... Tipo, eu joguei acho que é mais bem surrado, tanto que eu tenho o caranguejo e você é tipo um homem de fé. O que? O que é esse bagulho brilhando no seu peito, velho? Ah, mas aí é o olho do Boros. É que tipo... Você faz? É, ele me deu um atributo a mais dele, eu não lembro agora não. É que tipo, cada boss, ele te dá uma chance de pegar um atributo, tá ligado? No caso, eu derrotei o Boros. E o Boros, ele me deu esse olho dele, que é muito bom. Eu lembro que tinha uma época aqui que eu jogava tanto de jogo, que eu tinha quase todos os atributos do jogo. Acho que eu não tinha um ou dois. Mas aí, tipo... Depois de um tempo eu parei de jogar, né? Pra focar no Snoopy Life e acho que nunca mais eu entrei no jogo. E tipo, pelo visto... O jogo não atualizou mais. Eu não sei o que aconteceu com o jogo aqui, mas tipo... Ah, ele só parou de atualizar. Sou sumiu, tá ligado? Mas vamos ver aqui, ó. Fazia tempo que eu não jogava um jogo, tipo, de... De One Punch Man, tá ligado? Eu tava meio com... Meio que saudade, gente. Tipo, não tem muito bem um jogo de One Punch Man da hora hoje em dia. Não, mano. Só um joguinho mais velho. Você tá... Você tá com o que agora, mano? Agora eu sou o Super-Homem, velho. É Super-Homem? Ah, tá. Super-Human. Isso aí, ó. Eu tô tentando ver se eu pego alguma coisa aqui. Tá, peguei Dark Asper de novo. É isso mesmo. Eu vou pulando, mano. Pode deixar. Vambora. Então, beleza, ó. Ó, seguinte. A gente tem aqui algumas coisas pra conferir. É... Uma delas é... A gente tem que ver os boss do jogo. Se eu não me engano, tem um boss aqui, né? Que é o boss que... Era o último boss que a gente teve adicionado. Vamos ver se ele ainda tá aqui certinho, né? Ah... Aqui... Calma aí. Deixa eu parar de voar. Tá. É o boss da Psycles, né? É. Ela mesmo. Cadê? Ela não tá aqui. Alguém parou de derrotou ela. Tá. Então, ela ainda tá aqui. Aqui é o boss do Saitama com os acontos de força, né? Mano... Não, esse aqui não vai ser Saitama, não. Ah, não. É Saitama com, tipo, com o Black Power. Tá. Esse aqui mudou, então. Por que que a água desse jogo não é uma água? Como assim a água desse jogo não é uma água? Eu me joguei e eu caí pra dentro do mapa, véi. Ah, tá. Não sei. Isso eu nunca entendi também, não. Tá. Aqui tem inimigo normal, né? Tá. Tem aqui, tipo, esse inimigo. Eu nem lembro qual que era ele. Porque eu nunca cheguei a derrotar muito bem eles. Eu sempre fui de boss em boss. Tá. Vamos ver aqui, então. Aqui, será que ainda tem aquele easter egg, mano? Deixa eu ver, ó. Ah, aqui ainda tem easter egg, ó. Deixa eu ver, ó. Deixa eu parar de voar. É. Aqui ainda tem easter egg. Inclusive, eu vou até trocar aqui. Eu vou botar essa roupa aqui do... Não, eu vou ficar com essa roupa aqui do Kani Kimi, que é mais legal. Ah, não. Eu vou botar essa aqui, bem mais legal. O Kani Kimi. Tá, pronto. Deixa eu ver, ó. Será que eu lembro como é que faz o negócio? Vamos ver. Essa aqui que é pra colocar. Deixa eu ver. Butler. Não, não é essa. Calma, esse pra que é? Deixa eu ver se é. Deixa eu tirar essa aqui. É essa aqui mesmo. Tá. Vamos embora, então. Continuar andando por aqui. Vamos ver como é que é. Aqui, se não me engano, era o Vassin Man, se não me engano. Aquele vilão do tipo, meio de episódios de Man Punch Man. Acho que é do segundo episódio que ele aparece. Não sei. Deixa eu ver, ó. É, ele tá aqui ainda. Será que eu não consigo derrotar ele? Ou será que é aumentar o nível dos vilões daquele jogo? Não, eu não posso. Mas você não é zica do baile. Você deve matar rapidinho. Não, eu era zica do baile. Vai que hoje em dia eu não sou mais, Trado. Ah, acho que é. Vamos ver. Será que eu sou ainda? É, pelo visto eu sou. Mas, tipo, antes eu matava ele mais rápido. Hoje em dia tá mais devagar. Vamos ver aqui, ó. É, calma aí. Tá saindo ali um rastro do céu. Tá bom. É, eu tô derrotando ele, mas, tipo, bem mais demorado do que eu derrotava antes, Trado. Vamos ver, ó. Vem cá. Mano, eu cheguei numa praia. Tem uns bichos estranhos aqui. Ah, praia? Calma, eu cheguei por aí, então. É, tá. O assinamento aqui, aparentemente, eu não tô vendo nada de novo, mano. Você jogou, Cláudio? Não. Não, então não tem como saber por aqui. Tá. O Boros não tá aqui também, mas, tipo, por onde eu matou ele só? Porque tem gente que tem dois aqui, tem uma galerinha aqui. Ah, vamos ver pra cá. Hum, tá. Aqui, eu não lembro se tinha algum boss ou não. Acho que não. Aqui tinha o Rei do Mar. Deixa eu ver. Eu consegui derrotar ele em um tapa ainda? Boa, errei o ataque, mas vamos ver, ó. Derrota ele em um tapa? Derrota. Tá, derrota ele em um tapa. Ah, tá. Vamos andar por aqui. Aqui era o Gannes que dava a quest do outro lado. Opa, calma aí. Isso aqui é novo? O que é? Um NPC aqui, deixa eu ver. Essa aí tá na parede. O que é isso? Derrota o Saitama. Esse aqui é novo? XP. Tipo, não fala, não vai ganhar nada de dinheiro e a imagem de força também não fala. Mano. Calma aí, velho. Misterioso. Tá, ele não me deu um hit kill, velho. Isso já é uma coisa boa. Ele não me deu um hit kill. Mas ele te matou suave? Não, eu tô tentando botar contra ele aqui ainda, calma. Ah, tá. Esse aqui é novo, mano. Esse aqui é literalmente o Saitama, velho. O outro do Saitama com uma coisa de poderes. É que o Saitama é um pouquinho mais fraco, mano, aparentemente. Não, eu acho que é mais forte. Não sei. Não, é mais fraco. Mas ainda assim, velho. Deixa eu ver. Ah, legal. Legal. A vida dele é infinita. Oi? É, apareceu ali inf. Tipo, a vida dele tá inf. Ele tem vida infinita. Não tem como derrotar ele. É por meme. Ele bota ali por meme mesmo. Deixa eu ver aqui. Não dá pra matar o cara, tá ligado? É, o Fenix ainda tá aqui. Tá. O que tem de novo, então, é Saitama aqui, que é a vida infinita. Ou seja, ele tá aqui só por tá, meu. Não tem como matar ele. Então, eu não sei por que que eu vim pegar essa quest, velho. É só pra ver mesmo qual que é. Tá. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem outro carinha, né? Que é pra matar a Mulher Mosquito. Que é a que luta contra o Gennelsin começou a... Aqui é o Kabuto, né? Se não me engano. Deixa eu ver. É o Kabuto aqui? Deixa eu ver. Para. Aí, tá. Aqui, é. Aqui é o Kabuto. Será que eu não consigo derrotar ele? Deixa eu ver. Será que eu não consigo derrotar o Kabuto, Klaus? Eu não sei, amigo. Eu confio que você consegue. Ele era um dos boss mais fortes do jogo antigamente. Mas lembra que eu cheguei a superar ele já. Vamos ver. Deixa eu ver se eu não consigo derrotar ele. Eu acho que sim. Acho que eu consigo sim. Ainda mais com o Esper que dá pra voar. É bem mais tranquilo. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, lembra que o Kabuto, tipo, se você fica voando aqui, ele não tem como fazer nada contra você. Deixa eu ver, ó. Tá bom. Eu acho que eu não tô dando tanto dano nele, assim. É. Tá bugando meu dano nele. Deixa eu ver aqui, ó. Eu desejo quando ele buga o dano, velho. Tipo, é sério. Muito chato isso aqui de bugar o dano. Por quê? Aí você para de dar dano? Não. Tipo, começa muito pouco dano. Começa, tipo, 100 de dano. Quando eu deveria dar, tipo, 30 mil, traga. Do 100 mil. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu jogar um meteorozinho aqui nele. Tá bom. Vamos ver aqui, ó. O Kabuto eu não consigo derrotar fácil. Tipo, tá bem tranquilo derrotar ele ainda. Vamos ver, ó. Ó, eu tô dando 25 mil de dano nele. Tá, deixa eu ativar isso nessa aqui, ó. Tá, 35 mil de dano. Ih, tá. Derrotei o Kabuto. Não é que eu não tô nem pegando as quests, mano. Porque o meu interesse é que ele nem upar mais no jogo. É descobrir se tem algo de novo. Ah, mas a mosquita tá aqui, né? Ela não era tão forte assim. Tá. Opa, calma aí que aqui tem um terreno novo. Ah, não. Esse cara aqui já tinha, já. Esse cara aqui já tinha. Não tinha esquecido dele. Porque ele era a coisa mais nova do jogo na época. Deixa eu ver, ó. Esse cara aqui tá todo caído no meu chão. Deixa eu ver, será que eu consigo derrotar ele? Eita, o bicho já veio pra cima de mim louco, mano. É aquele, tipo, vilão que tava no torneio contra o Saitama na nova temporada que tinha. Que é, tipo, é... Gouketsu o nome dele, véi. Nossa. Sei lá, eu não vi a segura até a temporada. Você não viu? Então você vai saber quem que é. Tá, mas esse aqui eu não consigo derrotar ele ainda não. Esse aqui eu não consigo derrotar ele ainda não. Tipo, dessa forma aqui que eu tô lutando não, pelo menos. Mas, tipo... É, da forma que eu usava antigamente pra derrotar, eu consigo derrotar ele bem suave. Mas dessa daqui não tem como, Cláudio. Dessa daqui, infelizmente, não tem como, velho. Tá. E de resto, eu acho que falta só essa... O Sonic, que deve tá aqui ainda, né? Deixa eu ver. Sônico. É, o Sônico tá aqui ainda. É. De resto, não tem nada de novo. A única coisa que tem de novo no jogo assim que eu vi é o Saitama com vida infinita. O que é basicamente anulado porque não tem como derrotar ele se ele tem vida infinita, né, mano? É idiota pensar isso. É literalmente idiota. Tá. E classe nova eu não vi direito. Eu vou tentar dar um de spins aqui pra ver se a gente consegue ver alguma classe nova passando ali. Mas eu acho que não deve ter nenhuma classe nova não. Olha, eu tô até aqui bugado. Vamos ver, ó. Não, eu tô aqui. Eu vi ali as classes. Eu tava vendo aqui enquanto isso. E eu não achei nenhuma. Diferente. É, olhando aqui... É que eu não lembro o que tinha, né? Mas eu acho que, pelo que eu lembro, eu não vi nada diferente. Olhando aqui, não tem nada diferente mesmo não, véi. Tem literalmente nada diferente. Ah, ali e tal. É. Pelo visto, nada mudou. Só botou aquela missão do Saitama lá. E aquela missão do Saitama, tipo, nem é, tipo... Nem é possível fazer ela porque ele tem vida infinita. Ah, uma coisa que eu reparei também. Meteoro tá com mais vida. É isso. Meteoro tá com mais vida. Cadê? Eu quero pegar um Esper, então. Só pra poder ficar infeliz. Aí, boa. Peguei o Esper só porque, tipo, eu gosto de ficar com o Esper. Ele voa. Voa muito legal. Bom, mas enfim, galera. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui foi mais de repente ver se tinha alguma coisa nova a fazer no One Punch Man 10. Caso tivesse, a gente voltaria a jogar. Infelizmente, não tem. Então, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. E falou! E aí E me, beats are chillin' I'm gone Yeah, 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 yeah Beats are chillin' I'm gone